Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 13 de novembro de 2020, 18 horas e 46, 47 minutos. Meus queridos, eu estou aqui no canal da irmã Elisabeth Marie, ela é uma profeta, canal Lateran 333. Ela postou no dia 12 de novembro de 2020 e o tema é Aviso Profético, Babilônia está caindo. O vídeo dura 11 minutos e 44 segundos, eu fiz um powerpoint apresentando as informações para reduzir um pouco, mas vou deixar aí embaixo o link desse vídeo e também de um outro que eu vou fazer comentário. E os irmãos que quiserem assistir vão ficar à vontade. Ok? Então ela recebeu mensagens ao longo de 3 dias, 3 dias seguidos. E ela costuma receber mensagens durante o período de oração ou à noite. Dessa vez ela recebeu ao longo do dia enquanto ela estava fazendo as tarefas dela. Ela recebeu dia 6, 7 e 8 de novembro. Então vamos para o dia 6. Dia 6 ela recebeu 4 mensagens. A primeira, as comportas foram abertas, acréscimo dela, aí vem um dilúvio. E dilúvio a gente sabe que é problemas, né queridos? Segunda mensagem, dia em que a maldição foi quebrada. Deus não entra em detalhes com ela. Com relação a essa segunda mensagem, ela também não entra em detalhes nesse vídeo. Terceira mensagem, inundações de perseguição. E por conta de algo que vai ser falado aí mais à frente, a gente já consegue entender. Quarta mensagem, paz e segurança. Então virá repentina a destruição. E nós sabemos, queridos, que nós estamos agora num momento em que isso está se desenvolvendo. Sabemos que Israel está dentro de um acordo de paz com países árabes. E isso está crescendo. Então isso aí está se desenvolvendo agora, nesse momento em que nós estamos vivendo. Seguindo. Dia 7 de novembro. A mensagem recebida. Babilônia está caindo. Acréscimo dela. Babilônia vai cair para abrir caminho para o sistema da besta. Aí a gente consegue entender por que essa inundação de perseguição. Seguindo em frente. Dia 8 de novembro. América foi entregue para retratar a mente dos réprobos. Réprobo significa depravação, perversão, corrupção. Apenas um remanescente resta. E eu irei em breve. Prepare-se para a minha vinda. Então aqui a gente vê que América está sendo entregue. E Deus está de olho nesse remanescente que resta. E ele deixa o recado. Eu irei em breve. Prepare-se para a minha vinda. Maranata vem mesmo, Senhor Jesus. Fazendo um resumo, queridos. As comportas foram abertas. Dizem que maldição foi quebrada. Inundações de perseguição. Paz e segurança então virá repentina destruição. No segundo dia, Babilônia está caindo. No terceiro dia, América foi entregue para retratar a mente dos réprobos. Apenas um remanescente resta. E eu irei em breve. Prepare-se para a minha vinda. Amém, Senhor. E o segundo vídeo, irmãos, que eu gostaria de comentar é sobre esse vídeo aqui. Eu postei esse vídeo há umas duas semanas atrás. Ele é o vídeo que fala do sonho de uma menina que o aniversário dela cai no dia do arrebatamento. Ou seja, o arrebatamento cai no dia do aniversário dela, né? E aí alguns irmãos me perguntaram. Perguntaram, irmã, que dia é esse? Essa informação é importante. Então, eu entrei em contato com o irmão Arisson, que é o pai. E ele me informou. A data do aniversário da menina é 7 de dezembro. Podia ser um mês que já passou, né? Mas não. É o mês que está aí na frente. 7 de dezembro. Não estou dizendo com isso, irmãos, que o arrebatamento é no dia 7. Mas isso me deixa mais em alerta ainda. Porque o mês de dezembro já está sendo profético por conta de toda essa situação nos Estados Unidos. Então, isso é um motivo a mais para a gente se preparar, amar, desejar a volta do querido grande rei. Ok? Então, eu não me fixo no dia 7. Eu expando para dezembro. E vamos continuar nos preparando, queridos. Vou deixar o link desses dois vídeos aí embaixo, no primeiro comentário. Ok? Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.